Se liga nesse novo método inovador de limpeza de painel de carro, cara. Se liga aqui o que eu vou fazer, ó. Oxi, mas você vai limpar com a mangueira? Não, claro que não, né, rapaz. É por isso que eu comprei essa moebinha aqui de limpeza de carro, cara. Eu quero muito ver se isso aqui funciona, velho. Porque, ó, se isso aqui funcionar e limpar os cantos onde o pano não pega, cara, isso aqui vai ser uma mão na roda, porque esse carro fica com os negócios num lugar muito ruim, cara, pra limpar. E, ó, paguei R$8,00 nisso aqui, cara. Acho que foi R$8,00. Isso daí, acho que foi isso aí. Só espero que esse negócio não grude dentro do negócio do carro, né? Isso aqui parece ser muito molengote, cara, ó. Eu não faço ideia do que tá escrito aqui, tudo bem, mas... Eu acho que é só arrancar e usar, né, ó. Limpeza de carro. Isso daqui eu não sei o que é. Isso aqui também não. Só entendi o carro aqui na hora da limpeza. Mano, vamos testar. Será que esse bolo grifão funciona? Meu Deus, cara, olha isso daqui como é melecoso. Ai, mano, isso aqui vai grudar no carro inteiro, cara. Nossa, eu acho que esse negócio tá estragado, véi. Tá uma meleca miserável. Será que é porque tá calor, rapaz? Vamos tirar esse negócio. Cara, eu tô com medo de usar isso aqui no carro, viu? Olha isso. Tá tudo grudado lá dentro do negócio, cara. Eu não vou nem conseguir tirar tudo daqui de dentro. Mano, isso daqui eu acho que é a hora que pegar no painel do carro. Mas vai fazer uma meleca. Eu quero ver eu tirar isso aqui depois. Meu pai vai me matar, rapaz. Meu pai vai me matar. Olha isso, mano. Isso aqui é pior do que a moeba, véi. Meu Deus do céu, cara. Já caiu um pedacinho aqui, ó. Pelo menos dali saiu rapidão. Cara, olha isso daqui, meu irmão. Olha isso daqui, cara. Meu Deus do céu. Bom, vamos começar aqui, ó. Já desci uma sujeirinha aqui. Filma de pertinho aqui, ó. Pode filmar de pertinho aqui. Tá vendo a sujeirinha aí? Mano. Nossa, eu quero ver pra tirar. Óbvio, pelo menos do painel aqui. Do painel, não é nem painel isso aqui, né? Vamos, ó. Daqui saiu já, hein? Limpou, cara. Limpou. Agora vamos ver aqui, ó. Filma aqui dentro desse... Tá vendo que tá cheio de sujeirinha ali dentro? Ó, filma mais de cima aqui, ó. Ó, cheio de sujeirinha ali dentro. Bora ver. Bora ver se esse negócio vai limpar. Caraca, meu irmão. Acho que é exatamente pra isso. Pra entrar num lugar mais difícil. Bom, se ele desgrudasse da minha mão, tava bom, né? Porque eu não tô conseguindo fazer desgrudar nem da minha mão. Caramba, cara. Cara, saiu. Saiu. De verdade. Saiu. Acho que dos cantinhos mais difíceis. Mas, mano, isso aqui é muita meleca. Eu tô fazendo uma sujeira imensa. Vamos testar aqui no painel onde tá umas... Um sujeirinho aqui, ó. Filma aqui, ó. Tá vendo? Tá umas poeirinhas aqui. Vamos passar aqui, ó. Caramba, o negócio tá grudando. Bom, o bom é que tá saindo, cara. Tá saindo a meleca e o principal é a meleca. Porque isso aqui depois eu limpo com o pano. Meu, eu só não gostei dessa melequeira que tá aqui, ó. Porque eu não consigo trabalhar, cara. Olha aqui. Cara, meia hora depois eu consegui soltar essa meleca da minha mão. E agora tá um pouco mais fácil de manusear. Então, ó. Pra limpar o carro agora ficou um pouco mais fácil. Aqui dentro, ó. Onde tem bastante sujeirinha. Vamos passar aqui. Eu espero que não grude lá no fundo. Porque se grudar, rapaz do céu. Isso aqui vai ser difícil de sair. Ó. Aqui no fundo sempre fica uma sujeirinha que é difícil de tirar, cara. E esse negócio aqui ele até limpa bem. Ai! Ele limpa bem, cara. Ó, grudou. Agora grudou. Calma. Sai. Do painel ele sai muito mais fácil do que da mão da gente. Mas, tipo, quando ele vem, acontece aquilo lá. Vem todo melecado grudando na mão. Depois ele vai ficando... Acho que talvez ele vai ficando um pouco mais sujo. Vai ficando um pouco mais fácil de manusear. Mas o produto funciona. O negócio limpa mesmo a sujeirinha. Tira poeira. Tira pedrinha. Tira pó. Tira tudo. O negócio funciona, cara. Boa. Só não gostei muito porque gruda pra caramba na mão. Tira. 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 Tira.